O Saber Direito desta semana é sobre adoção, direito da criança e do adolescente, criança, adolescente e família, direito à convivência familiar, guarda, tutela e adoção e espécies e requisitos da adoção. O professor é o advogado e pós-doutor em Direito Paulo Lepore, agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Lepore. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre adoção aqui no Saber Direito aula. Na primeira aula, no dia de ontem, nós trabalhamos com a parte introdutória da matéria. Nós falamos sobre um pouco do direito internacional da criança, fazendo uma evolução histórica, trabalhando com os principais documentos internacionais, até focarmos na Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, que hoje é o tratado internacional mais importante sobre o direito da criança e do adolescente. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a parte introdutória do direito brasileiro da criança e do adolescente. Nós vamos ingressar no estudo mais aprofundado da Constituição Federal e também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, como nós vimos na aula anterior, a nossa Constituição Federal reconhece a maternidade e a infância como um direito social, previsto no rol do artigo 6º da Constituição. E depois, o artigo 24, inciso de número 15, diz que a infância e a juventude são uma disciplina que compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar. A União estabelece a norma geral e os Estados vêm fazer a suplementação dessa legislação. E a lei geral editada pela União é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Mas até que nós tivéssemos a oportunidade de chegar à edição do ECA, o Brasil já passou por uma grande evolução no que tange às leis de proteção à infância. Na verdade, a doutrina costuma subdividir a evolução do direito da criança no Brasil em quatro grandes fases. Uma primeira fase, denominada de fase de absoluta indiferença, em que não existia nenhum tipo de norma que protegesse ou mesmo que recriminasse comportamentos de crianças. A fase da absoluta indiferença, ela vai até o século XIV. Depois, a partir do século XV, nós já começamos a ter algum tipo de tratamento. Mas o tratamento na segunda fase era um tratamento meramente punitivo. Era um tratamento criminal, dado às questões relacionadas à infância. Esse tratamento faz referência, por exemplo, às ordenações do reino, às ordenações afonsinas, manolinas, filipinas e aos dois primeiros códigos brasileiros, o Código Criminal de 1830 e o Código Penal de 1890. Nessa fase da mera imputação criminal, a legislação só existia para punir. Não existiam leis especificamente voltadas à proteção de crianças. Os códigos criminais, o Código Criminal de 1830, o Código Penal de 1890, acabavam dando às pessoas menores de 18 anos um tratamento muito parecido ao adulto que cometesse um crime. Na verdade, existia um tratamento um pouquinho especializado, mas nada que tivesse relação com o que, por exemplo, a gente tem hoje, que é a disciplina pela prática de ato infracional, com aplicação de medidas socioeducativas. Então, tivemos uma primeira fase de absoluta indiferença, depois uma segunda fase de mera imputação criminal, até que nós tivemos início à fase denominada de tutelar. A terceira fase de desenvolvimento do direito da criança no Brasil, a fase tutelar. Essa fase tutelar, ela teve início com o primeiro Código de Menores do Brasil, o Código de 1927. Esse Código de Menores de 1927 surgiu, depois das primeiras experiências no Brasil, com o Juizado de Menores. No ano de 1923, foi criado o primeiro Juizado de Menores no Rio de Janeiro, uma vara especializada para cuidar das questões relacionadas à infância, pelo juiz Melo Matos, e funcionava no mesmo complexo, junto a essa vara de infância, que na época era um juizado de menores, um abrigo, uma unidade em que o juiz podia colocar as crianças que, aparentemente, tinham problemas. Que crianças eram essas? As crianças que, de duas, uma, ou eram órfãos, não tinham famílias, ou eram denominadas de delinquentes, porque cometiam atos ilícitos. E nessa mesma unidade, podiam estar crianças dessas duas situações, tanto as órfãos quanto as delinquentes. O tratamento era um tratamento que ficava quase que completamente nas mãos do juiz, que era considerado como um bom pai de família. A partir do seu prudente arbítrio, ele aplicava as medidas, e pelo tempo que ele entendesse por bem, não havia garantia de devido processo legal, contraditório, ampla defesa, defesa técnica, presença de advogado, nada disso existia nessa época. E seguindo essa prática que começou em 1923, em 1927 foi editado o primeiro Código de Menores, que também foi batizado de Código Melo Matos, em homenagem a esse primeiro juiz, o juizado de menores do Rio de Janeiro. Esse código, ele trabalhava com o que a gente chama de doutrina menorista, e que também depois foi se desenvolvendo para ser denominada de doutrina da situação irregular. Porque ele cuidava basicamente de dois grupos de crianças, que como nós dissemos, de duas uma, ou eram as crianças órfãs, ou eram as crianças delinquentes. E essas crianças, então, eram efetivamente cuidadas, entre aspas, pelo Estado. Ao Estado não interessavam as crianças que, em tese, estavam bem, porque estavam sob os cuidados de suas famílias. O Estado só interferia na situação envolvendo as crianças, que estavam nas ruas, porque eram órfãs, ou porque eram delinquentes. Por isso se diz que esse tipo de tratamento dado, na fase tutelar, é um tratamento denominado de higienista. Porque parece que a preocupação muito maior era no sentido de que essas crianças não ficassem perambulando pelas ruas, e causando mal-estar à sociedade, e, eventualmente, representando um problema social. Então, o início de tratamento dado às crianças, o tratamento aos menores, tinha esse viés um pouco preconceituoso e muito pouco emancipatório. A ideia era fazer verdadeiramente uma limpeza nas ruas. Isso já no primeiro código, no Código Melo Matos. Mas essa fase tutelar, ela se desenvolveu por muitos anos, e, em 1979, foi criado um segundo Código de Menores. Muito se critica sobre esse Código de 79, se diz que ele foi criado com muita pressa, de afogadilho, porque, no plano internacional, 1979 foi um ano internacional de proteção à infância. Então, para o Brasil participar desse movimento, criaram um segundo Código de Menores. E é muito bom lembrar que nós estávamos vivendo, em 79, sob um regime de ditadura militar, que durou de 1964 até 1985. Então, não se podia esperar nenhum Código de Viés Protetivo. O Código de 79, ele inova muito pouco em relação ao Código de 1927. Basicamente, ele conferia tratamento terapêutico com viés punitivo, um tratamento tutelar, que ainda não considerava as crianças como sujeitos de direitos. E preste muita atenção para fazer uma correlação entre essas datas dos Códigos de Menores e aquilo que nós vimos no plano internacional. Por quê? Porque no plano internacional, como nós vimos, da Declaração de Genebra, de 1924, para a Declaração de Direitos, de 1959, nós tivemos uma mudança de paradigma. Enquanto a Declaração de Genebra considerava crianças e adolescentes como objetos de interesse, a Declaração de 59 já considerava como sujeitos de direitos. Mas o Brasil, em 79, não acompanhou a evolução trazida pela Declaração de 59. Em 79, nós editamos um segundo Código de Menores que ainda tratava as crianças como objetos de interesse e não como sujeitos de direitos. A grande mudança só veio com a Constituição de 88. Foi a Constituição de 88 que inaugurou no Brasil a fase da proteção integral. Essa fase da proteção integral só foi completa, só restou atingida com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto é que o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei, se rege pela doutrina da proteção integral. Proteção integral significa que crianças e adolescentes têm os mesmos direitos que os adultos e outros mais em razão do fato de serem pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento físico, psíquico e moral. Considera, então, a doutrina da proteção integral, as crianças e os adolescentes, como verdadeiros sujeitos de direitos. Não por acaso nós temos uma lei 8.069 de 90 denominada de Estatuto da Criança e do Adolescente e não de Lei da Criança e do Adolescente. Quando a gente fala em Estatuto, qual é a ideia que nós temos ou que devemos ter? Que se trata de um documento normativo que enuncia direitos. Quando o maior objetivo de um documento normativo é enunciar direitos, ele leva o nome de Estatuto. Por isso, nós temos também o Estatuto do Idoso, nós temos também o Estatuto do Torcedor, diplomas normativos, cujo maior objetivo é garantir direitos. Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem detalhar a proteção integral que foi inaugurada na Constituição Federal de 1988, no plano interno, no plano brasileiro. É muito interessante também nós notarmos que o Estatuto da Criança e do Adolescente seguiu as diretrizes da Constituição Federal. E a Constituição Federal, por sua vez, seguiu as diretrizes de quem ou de quem, de qual diploma normativo? A Constituição Federal, ela seguiu as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Aí você deve estar se perguntando, mas Paulo, a Constituição não é de 88, de 5 de outubro de 88, como é que ela pode ter seguido as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Criança, que é a de 1989? Explico. Porque quando a Assembleia Nacional Constituinte estava se instalando, ou estava instalada e trabalhando para a criação da nossa Constituição, já existiu o projeto do que seria a Convenção sobre os Direitos da Criança de 89. Então, o que os constituintes fizeram foi se inspirar naquilo que seria a Convenção sobre o Direito da Criança e Adolescente e conseguiram sintetizar vários dos preceitos que viriam na Convenção de 89, já na Constituição de 88, especialmente no artigo 227, que é, como nós já vimos, o artigo que estatui a prioridade absoluta para os direitos de crianças, adolescentes e jovens. E agora é a hora de nós especificarmos aquilo que anunciamos na aula anterior, quais são os sujeitos de direitos especialmente protegidos pelo direito da criança e do adolescente. Quem responde isso é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Apesar da própria Constituição já enunciar como sujeitos de direitos crianças e adolescentes desde a sua edição e o jovem desde a edição da Emenda 65 de 2010, o detalhamento sobre quem são esses sujeitos se encontra no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que considera-se criança toda pessoa que tem até 12 anos incompletos, que tem até 12 anos incompletos, ou seja, que ainda não fez o aniversário de 12 anos. Desde o nascimento até antes de fazer o aniversário de 12 anos, nós temos a criança. E a partir do momento que essa pessoa faz o aniversário de 12 anos, ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente. Quem é esse adolescente? O adolescente é a pessoa que tem a partir de 12 anos completos. É a pessoa que tem a partir de 12 anos completos. Até qual idade? Até os 18 anos incompletos. Até os 18 anos incompletos. Ou seja, é adolescente a partir do aniversário de 12 anos e quando completa 18 anos, deixa de ser adolescente. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 2º, cuida então de definir quem é criança e quem é adolescente, diferentemente do que ocorre no plano internacional. Para a Convenção sobre os Direitos da Criança, não existe a figura do adolescente. Para a Convenção sobre os Direitos da Criança, considera-se criança toda pessoa que tenha menos de 18 anos. Toda pessoa que ainda não completou os 18 anos de idade. Paulo, e por que é que o ECA resolveu estabelecer duas categorias de sujeitos especialmente protegidos, a criança e o adolescente? Foi uma opção do nosso legislador. Foi uma opção criar duas etapas, duas etapas nessa infância. A etapa da criança e a etapa do adolescente. Para que então fosse possível, inclusive, estabelecer distinção de tratamento entre criança e adolescente em relação a alguns institutos previstos no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, no âmbito do direito à convivência familiar e comunitária, o ECA garante que tanto a criança quanto o adolescente devem ser ouvidos e devem ter as suas opiniões devidamente consideradas, respeitado o estágio de desenvolvimento. Mas em relação ao adolescente, o ECA diz mais. Em relação ao adolescente, o ECA diz que deve haver o consentimento. Deve haver o consentimento. O adolescente deve consentir com a sua colocação em família substituta. Isso significa que eu reconheço uma autonomia maior para o adolescente do que existe para a criança. E é óbvio que é possível que isso aconteça. Por que é óbvio que é possível que isso aconteça? Porque nós temos uma pessoa com 12 anos incompletos, que é a criança, que ainda está no estágio muito inicial do seu desenvolvimento. E depois eu tenho uma outra pessoa, o adolescente, que já está no desenvolvimento maior da sua trajetória de vida. Então eu consigo estabelecer já distinções de tratamento e a capacidade que progressivamente vai sendo alcançada por cada um desses sujeitos de direitos especialmente protegidos. E nós temos inclusive uma pergunta de um telespectador que deve ter relação com essa temática. Vamos dar uma olhadinha? Eu gostaria de saber quais categorias de sujeitos de direitos especiais o direito da criança e do adolescente protege. Pois é, a Ludmilla então trouxe uma pergunta, um questionamento que se relaciona umbilicalmente com o que nós estamos tratando. O direito da criança e do adolescente trabalha basicamente com esses dois sujeitos, a criança e o adolescente. Mas hoje nós temos outras categorias e outros marcos que são importantes. Recentemente nós tivemos a edição da lei da primeira infância, que subdividiu a infância em duas fases. Ela diz que a pessoa nos seus primeiros seis anos de vida, ou nos seus primeiros 72 meses de vida, está na primeira infância. A lei então estabelece uma idade em relação a qual existe a primeira infância. Então eu tenho uma criança que pode estar ou não na primeira infância. A criança nos primeiros seis anos de vida está na primeira infância, então a partir do sexto ano de vida não está mais na primeira infância. Mas não só a lei da primeira infância é importante, nós também temos hoje a categoria do jovem. O jovem que foi incluído na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 65 de 2010. Foi incluído como um sujeito de direitos especiais no capítulo do artigo 227. E essa emenda 65 de 2010 também pediu a edição de uma lei específica sobre o jovem, que existe. E é um outro estatuto, é o Estatuto da Juventude, a Lei 12.852 de 2013, o Estatuto da Juventude. E esse Estatuto da Juventude, ele também traz a delimitação etária de quem é o jovem. De quem é o jovem. E o Estatuto da Juventude diz que o jovem é a pessoa que tem a partir de 15 anos de idade. Até quando? Até completar os 30. Então, é a pessoa que tem entre 15 anos completos e 30 anos incompletos, ou 29 anos completos. Completou 15 anos, fez o aniversário de 15 anos, passa a ser também jovem. Completou 30, deixa de ser jovem. Paulo, agora me surgiu uma dúvida. Porque a pessoa que tem entre 12 completos e 18 incompletos, para o ECA, não é adolescente? É. E para o Estatuto da Juventude, quem tem 15, 16 ou 17, também não é jovem? Então, quer dizer, essa pessoa com 15, 16 ou 17, afinal de contas, é adolescente ou é jovem? O Estatuto da Juventude alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente? Resposta, não. Não alterou. Na verdade, a pessoa que tem 15, 16 ou 17 anos de idade, ela vai gozar de uma dupla proteção. A proteção dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a proteção dada pelo Estatuto da Juventude. Essa pessoa, ela vai poder ser denominada de adolescente jovem ou jovem adolescente. Tanto faz. A doutrina diz que são aceitas as duas denominações. Pois bem, então, hoje nós temos, basicamente, quatro grandes categorias. A criança, o adolescente e o jovem e a criança na primeira infância. Todas merecedoras de proteção. Agora, quando a gente fala, especialmente, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente fala de criança na primeira infância, criança que não está na primeira infância e adolescente. Porque os direitos dos jovens estão adstritos àquilo que traz o Estatuto da Juventude. É verdade que o Estatuto da Criança e do Adolescente até admite a aplicação de seus dispositivos para as pessoas que tenham entre 18 e 21 anos de idade. Mas, essa exceção expressamente prevista no ECA, ela se relaciona, basicamente, à disciplina do ato infracional. Que é aquela conduta praticada por criança e adolescente que, se fosse praticada por um adulto, seria crime ou contravenção penal. Quando nós falamos de ato infracional, nós admitimos que a pessoa com 18, 19 ou 20 anos responda, receba uma medida sócio-educativa, se ela tiver praticado o ato antes de completar os 18 anos. Não é a temática central das nossas aulas, do nosso curso. Não vamos nos aprofundar sobre essa questão. Mas, basicamente, quando a gente fala em convivência familiar, que é o tema que traz a adoção, nós ficamos adstritos aos interesses de crianças e de adolescentes. É verdade que também há, na jurisprudência, a obrigatoriedade de pagamento de alimentos, mesmo depois de 18 anos, especialmente quando a pessoa está cursando um curso superior, está fazendo uma faculdade. Mas, alimentos também não são o tema central da nossa aula, das nossas aulas. Então, nós também não vamos focar nessa questão. Nós vamos nos aprofundar efetivamente naquilo que é relevante para a criança e para o adolescente. Por que eu digo isso? Porque agora nós vamos passar ao estudo do quê? De um dos direitos fundamentais previstos, tanto na Constituição Federal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito fundamental à convivência familiar. Porque o tema do nosso curso é a adoção. E a adoção, ela está dentro da convivência familiar e comunitária. Como eu te expliquei, há algum tempo atrás, a nossa Constituição de 88 é denominada de Constituição Analítica. Constituição Analítica porque ela detalha um grande número de temas que, em Constituições sintéticas ou concisas, a exemplo da Constituição dos Estados Unidos, nem aparecem. As Constituições sintéticas, concisas, elas trabalham basicamente com três temas. Separação de poderes, organização político-administrativa do Estado e direitos fundamentais. A nossa Constituição, ela detalha uma série de temáticas. Isso se deve à nossa herança da ditadura militar, porque a gente, então, busca segurança, a gente busca colocar na Constituição, que é o mais alto nível, o mais alto grau de validade da nossa pirâmide normativa, o maior número possível de temas. E a exemplo do que foi feito em relação aos direitos das crianças e adolescentes, e hoje jovens também, no artigo 227, o artigo 226 da Constituição Federal trouxe lá uma disciplina sobre a convivência familiar, sobre a família. A Constituição inicia o tratamento dizendo que a família é a base da sociedade e que, por isso, merece especial atenção do Estado. A família é a base da sociedade. Em doutrina se diz, a família é o primeiro agente ou é a primeira instituição de socialização do ser humano. E a nossa Constituição, ela foi muito inovadora quando foi editada e disciplinou a convivência familiar. Então, ela não se contentou em enunciar que a família é a base da sociedade. Ela, nos parágrafos do artigo 226, arrolou algumas espécies de família. Quais são as espécies de família arroladas no artigo 226 da Constituição? O artigo 226 da Constituição traz, basicamente, a família formal, que é aquela oriunda do vínculo de casamento, a família informal, oriunda do vínculo de união estável, e a família monoparental, que é aquela formada por qualquer dos pais e os seus descendentes. A família formal, oriunda do vínculo de casamento, é a família tradicional, a família conjugal, a família clássica do direito civil, que nos acompanha desde o direito romano. Nem é uma novidade até aí, nem precisaria, talvez, estar na Constituição o reconhecimento da família oriunda do casamento, da família que tem origem no vínculo de casamento, no vínculo formal de casamento. Mas foi muito bem a Constituição, ao além do casamento, também reconhecer a união estável, como uma entidade familiar, como uma família constitucionalmente aceita. Diz a Constituição que a união estável é formada por homem e mulher. E daqui decorreu um grande problema, que foi, depois, a necessidade de se enfrentar à inexistência ou inexistência, à validade ou invalidade, à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, da união estável homoafetiva. Vamos falar disso já, já. Mas nós também temos enunciado, de forma expressa na Constituição Federal, a família monoparental. Preste muita atenção na expressão que designa essa família. Mono, mono é um prefixo que significa um. Monoparental. Paulo, um parente? Não, calma. Parental não significa parente. Parental significa os pais. Os pais, monoparental. Família formada por qualquer dos pais e os seus descendentes e a sua prole. Já reconhecendo, então, que existe família, mesmo que não exista um vínculo conjugal, um vínculo de união estável. Mas aí fica, por exemplo, a seguinte pergunta. Imaginem a situação. Uma família, no modelo clássico, um casal casado, com o perdão da redundância, mas um casal que se casou e que tem lá dois filhos. Um homem e uma mulher, como a sociedade pede, né? Ai, a família é perfeita. Tem um filho, tem um segundo filho, um casal. Olha que bonito, um modelo padronizado. Mas aí, por uma infelicidade do destino, em uma viagem em que os pais resolveram fazer sozinhos, para que o casamento se mantenha sempre aceso, há um acidente. E os pais morrem. E deixam, então, seus filhos. Deixam um casal de irmãos. Eu te pergunto, esse casal de irmãos é uma família ou não? Esses irmãos, eles são, para o direito, uma família ou não? Porque se nós olharmos para os parágrafos do artigo 226, nós chegaríamos à seguinte conclusão. Não, não são uma família. Não são uma entidade familiar. Porque, para a Constituição, família é só aquela decorrente do casamento, da união estável ou a monoparental. E essa família não é monoparental. Essa família é uma família ana ou aparental. Porque não tem mais a figura dos pais. Só tem os irmãos. E eu te pergunto, esse vínculo fraternal não é um vínculo familiar? Esses irmãos não são, juridicamente, uma família? E aí, muito provavelmente, você está pensando, claro, Paulo, são sim, eles são uma família. E eu te pergunto, Mas, então, você tem que admitir que esse rol de famílias do artigo 226, esse elenco de famílias de 226 da Constituição, não é um rol, não é um elenco fechado. É um rol, é um elenco que admite ampliação. Pois é, e essa conclusão a que nós vamos chegando, pensando em outros arranjos familiares, foi uma conclusão a que, eventualmente, teve que chegar o Supremo Tribunal Federal para analisar a união estável homoafetiva. A união estável homoafetiva foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da DI 4277 e da ADPF 132. Julgadas, então, para se saber se a união estável dita pelo Código Civil apenas entre homem e mulher, dita pela Constituição apenas entre homem e mulher, poderia ser homoafetiva entre homem e homem, entre mulher e mulher. E para que o Supremo Tribunal Federal tivesse a possibilidade de reconhecer que a união estável homoafetiva é uma entidade familiar, fatalmente, ele tinha que concluir que o rol, o elenco de famílias do artigo 226 é um rol ou um elenco aberto, exemplificativo, não taxativo, porque, senão, não seria possível reconhecimento da união estável homoafetiva. E qual foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal? Chegou à conclusão que, de fato, o rol de famílias do artigo 226 da Constituição Federal é um rol meramente exemplificativo, é um rol números apertos, é um rol que não é fechado, é um elenco aberto. Qual é um rol não taxativo, é um rol exemplificativo? Mas o que, então, orienta o intérprete para se saber o que é ou o que não é uma família? Como é que eu vou ter segurança para saber se existe ou se não existe uma família? Já vou trazer a resposta a esse questionamento, porque agora nós vamos dar uma olhadinha em uma pergunta de mais um telespectador. Vamos lá. Quais são as espécies de famílias previstas no direito brasileiro? Está aí, então, a pergunta que se relaciona com o que nós estamos falando justamente agora. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o rol de famílias do artigo 226 que traz a família formal decorrente do casamento, a informal decorrente da união estável e a família monoparental é um rol meramente exemplificativo. Mas, então, quais são as famílias reconhecidas pelo direito brasileiro? Existem outras? Sim, existe, por exemplo, a união estável homoafetiva. Paulo, mas você estava dizendo que para o Supremo reconhecer a união estável homoafetiva ele precisava se guiar por alguns critérios, não é? Porque o intérprete tem que ter algum critério para dizer o que é e o que não é uma família. Basicamente, os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram buscando fundamentos em vários dispositivos da própria Constituição Federal. Um dos fundamentos é o princípio da dignidade da pessoa humana. Prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição como um dos fundamentos da República. A dignidade da pessoa humana como um epicentro dos direitos humanos e fundamentais. Como um valor que orienta as relações interpessoais. E nessa linha, também nós conseguimos enquadrar como um fundamento para o reconhecimento dos vínculos familiares, das entidades familiares, um dos objetivos da República Federativa do Brasil previsto no artigo 3º da Constituição. que é de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas de discriminação. Se eu não admito o preconceito em razão do sexo, eu tenho que reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo, é o objetivo da República Federativa do Brasil. Portanto, basicamente, foram vários os fundamentos, mas esses dois os centrais, dignidade da pessoa humana e não discriminação. E ainda se disse que, a partir da dignidade da pessoa humana, se consegue extrair que as relações interpessoais devem ser norteadas por busca de felicidade e por afeto. por eudemonismo e socioafetividade. Eudemonismo é um valor que vem desde a cultura grega, que orienta, então, as pessoas que querem seguir juntas rumo à felicidade. E o afeto, a socioafetividade, o vínculo afetivo que une as pessoas em torno das entidades familiares. Então, hoje, quais são os valores que orientam a formação das famílias? Além dos preceitos expressamente arrolados na Constituição, a dignidade da pessoa humana, a não discriminação, são o eudemonismo, que é a busca de felicidade, e a socioafetividade, o afeto que une, que liga as pessoas. Com base, então, nesse entendimento, é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o rol de famílias do artigo 226 é um rol o quê? É um rol meramente exemplificativo. É um rol meramente exemplificativo. Daí a possibilidade de se reconhecer como entidade familiar a união estável, homoafetiva, e outros arranjos familiares, como o que eu exemplifiquei ainda pouco, que é a família anaparental ou aparental, formada por irmãos, pelo vínculo fraternal, independentemente da presença dos pais. Nós ainda temos inúmeras espécies de famílias que podem ser reconhecidas como entidades familiares. Um exemplo são as famílias reconstituídas, famílias reconstruídas, as famílias mosaico, as famílias ensambladas, são famílias recompostas de núcleos familiares originais que se desfizeram e então permitiram a formação dessas novas famílias. Casais que se separaram com ou sem filhos e que acabam se encontrando em outros casais e outras famílias vão se formando na complexa dinâmica das relações sociais. Para além desses argumentos arrolados pelo Supremo Tribunal Federal, o que é que nós precisamos ponderar? Como diz grande parte da doutrina contemporânea, que não se poderia esperar que a Constituição Federal trouxesse um rol de famílias taxativo, fechado. Aliás, não se poderia esperar isso nem da Constituição, nem de lei nenhuma, nem do Código Civil, nem do Estatuto da Criança e Adolescente. E por que não? Porque a dinâmica das relações sociais é muito acelerada. Nenhuma lei, nenhuma norma jurídica, muito menos a Constituição, teria capacidade e velocidade para se antecipar ao modo como as pessoas vivem em sociedade, a dinâmica com que elas se relacionam. Portanto, não cabe ao direito fechar um rol de famílias. Isso é papel da interpretação. O direito tem que trazer a disciplina jurídica para as famílias arroladas, para as famílias que se encontram em sociedade e não estabelecer rol, e não estabelecer elenco de famílias. Essa é a ideia que fica doutrinariamente. Paulo, e como é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal se relaciona com os conceitos de família necessários para a gente trabalhar o tema da adoção? Vou te explicar. Em 2009, nós tivemos uma grande alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi editada a Lei 12.010. Essa Lei 12.010 de 2009, à época, ficou conhecida como Lei Nacional da Adoção. Ficou conhecida como Lei Nacional da Adoção, mas, na verdade, ela era muito mais do que uma lei de adoção. Ela era uma lei de convivência familiar. Ela vinha para estabelecer alguns preceitos orientadores do modo como as pessoas devem conviver, do modo como se deve pensar e entender a convivência familiar no Brasil. Ela provocou uma gigantesca alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente e varreu do Código Civil toda a disciplina relacionada à adoção. Então, se você compulsar o Código Civil, você não vai encontrar no Código Civil a disciplina sobre a adoção, mas, você vai encontrar disciplina sobre a adoção toda no Estatuto da Criança e do Adolescente. Há até propostas hoje no sentido de se criar um Estatuto da Adoção, de tirar a disciplina da adoção de dentro do Estatuto e se criar um Estatuto próprio com o objetivo de conferir maior atenção ao Instituto da Adoção, de se buscar celeridade, de se dar visibilidade às crianças que estão depositadas e institucionalizadas. Ainda a proposta, por enquanto, a realidade é que desde a Lei 12.010 de 2009, nós temos a disciplina da adoção toda dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está tudo no ECA, está tudo lá no Estatuto. E uma das mudanças trazidas pela Lei 12.010 foi a inserção de uma espécie de família que não existia no Estatuto da Criança e do Adolescente. Paulo, olha só que curioso, porque nós estamos aqui ouvindo e aprendendo que o rol de famílias da Constituição é exemplificativo. aí vem o ECA e cria uma nova espécie de família, isso não é atrasado? Não, não é atrasado porque essa espécie criada pelo ECA tem uma razão muito importante para ser criada e ela simplesmente amplia as possibilidades de convivência familiar. Eu estou fazendo referência expressa à denominada família extensa ou ampliada. até que se editasse a Lei 12.010 de 2009 o Estatuto reconhecia dois tipos de família ou dois arranjos familiares a família natural e a família substituta. O que consiste em essa família natural e essa família substituta? A família natural é aquela formada pelos pais ou qualquer deles e os seus descendentes. Durante muito tempo se confundiu a família natural com a ideia da família biológica mas não a família natural é a família definitiva definitiva claro desde que ela não dê origem a uma ação de destruição do poder familiar mas a família natural é aquela que tem a característica de ser perene normalmente é a família biológica mas pode ser uma família que se formou a partir de uma adoção a família que se forma a partir de um processo de adoção se torna a família natural para aquelas pessoas que estão ali envolvidas mas recapitulando então antes da lei 12.010 de 2009 o ECA reconhecia a família natural e a família substituta basicamente de forma muito simples a família substituta é aquela que tem lugar diante da ausência ou da ineficiência no exercício do poder familiar por parte da família natural e aí então surgem as famílias substitutas que podem ser de guarda de tutela ou de adoção de guarda de tutela ou de adoção Paulo você não disse que a família por adoção ela se torna a família natural sim mas no curso de um procedimento de adoção nós ainda temos uma família tratada como substituta a partir do momento que a adoção se aperfeiçoa que nós temos a sentença o trânsito em julgado então eu nem falo mais em família adotiva em pais adotivos eu falo simplesmente em famílias pais e ponto não preciso usar esse rótulo esse carimbo que paira sobre as cabeças dessas pessoas envolvidas nessa relação familiar pois bem antes da lei de 2010 de 2009 nós tínhamos então a família natural e a família substituta guarda tutela e adoção depois da lei de 2010 surgiu a família extensa ou família ampliada que é diferente da grande família do direito civil o que é essa família extensa ou ampliada a família extensa ou ampliada é aquela que vai além da unidade do casal é aquela que vai além da unidade pais e filhos e engloba também parentes mas não quaisquer parentes parentes com os quais a criança e o adolescente convivem e mantém vínculos de afinidade e de afetividade parentes então com os quais a criança e o adolescente convivem e mantém dois vínculos de afinidade e de afetividade opa parece que eu já ouvi algo nesse sentido Paulo isso eu já comentei sobre isso preste atenção família extensa ou ampliada envolve parentes tá mas não são quaisquer parentes isso aqueles parentes que não convivem com a criança ou que não tem nenhum afeto nenhuma relação de afinidade e afetividade não são parentes considerados membros da família extensa ou ampliada para ser da família extensa ou ampliada tem que conviver ter afinidade e afetividade não há dúvidas em relação a essa questão conviver afinidade e afetividade e quando eu penso em afinidade e afetividade eu posso fazer a correlação com aquilo que o Supremo Tribunal Federal usou como os valores que orientam a formação das famílias no dia de hoje afinidade eu interrelaciono com o que? com o eudemonismo e a afetividade com a sócio-afetividade então a família extensa ou ampliada é aquela em relação a qual há uma busca de felicidade e há uma ligação baseada em afeto convivência felicidade e afetividade são elementos presentes na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a união estável e uma afetiva e que também estão presentes na definição da família extensa ou ampliada prestando atenção para o fato de que na verdade a definição da família extensa ou ampliada trouxe esses fundamentos para a legislação mesmo antes do Supremo Tribunal Federal ter decidido sobre a união estável e uma afetiva porque na verdade o Supremo Tribunal Federal quando invocou esses fundamentos invocou fundamentos já muito maduros na doutrina do direito de família do professor Paulo Lobo do professor Rolf Madaleno do professor Rodrigo da Cunha Pereira da professora Maria Berenice Dias do professor Ricardo Calderon que trabalham com valores que orientam as famílias que são valores que hoje não se ligam ao direito civil tradicional direito civil clássico um direito civil direito de família que é uma das vertentes quando se estuda o direito da criança do adolescente muito mais humano e humanizador bom mas em que medida a existência da família extensa ou ampliada repercute por exemplo no instituto da adoção como é que a existência dessas famílias interfere nesse importante instituto do direito das famílias antes de responder essa pergunta quero ver se tem mais alguma pergunta de um telespectador vamos dar uma olhadinha meu nome é Alana e eu gostaria de saber quais são os valores ou princípios que orientam a formação das famílias obrigado pela pergunta Alana pois é o que nós estamos comentando os valores que hoje orientam a formação das famílias são o eudemonismo e a socioafetividade a busca de felicidade e o afeto carinho que une as pessoas que a gente encontra também no estatuto da criança e do adolescente especialmente no conceito de família extensa ou ampliada arrolados como afinidade e afetividade então os parâmetros são esses dois valores além dos fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e também da vedação à discriminação ou ao tratamento discriminatório com base no artigo 1º e no artigo 3º da Constituição Federal muito bem mas então dando continuidade ao que estávamos desenvolvendo precisamos pensar em que medida a existência da família extensa ou ampliada o reconhecimento desses valores do eudemonismo da socioafetividade da afinidade da afetividade repercutem no instituto da adoção o instituto da adoção como nós já aprendemos hoje está disciplinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente não olhamos mais para o Código Civil olhamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto ele enfrenta ou busca enfrentar um grande problema que nós temos no Brasil que é o problema da adoção Paulo por que você diz que a adoção é um problema? porque nós temos um número grande de crianças e adolescentes à espera de uma família e ao mesmo tempo nós temos também um número grande de pessoas que querem adotar Paulo por que é que então a gente não promove o encontro das crianças e os adolescentes que precisam ser adotados que querem uma família com essas pessoas que querem adotar porque esse encontro não é tão simples esse encontro não é tão simples há vários fatores que impedem que esse encontro ocorra do modo como parece razoável que ocorra em primeiro lugar nós temos uma diferença de perfil perfil das pessoas que buscam adotar e perfil das crianças e adolescentes que estão à espera de uma família porque ao procurarem adoção ao buscarem adoção as pessoas estabelecem um perfil e são poucas as pessoas que por exemplo admitem adotar adolescentes pessoas com deficiência que admitem adotar grupos de irmãos isso acaba sendo um entrave então para o instituto da adoção acaba sendo um entrave para o instituto da adoção sem dúvida nenhuma para que você tenha uma ideia segundo os dados do CNJ do Cadastro Nacional de Adoção nós temos hoje no Brasil mais de 40 mil interessados em adotar e nós temos cerca de 8 mil crianças e adolescentes à espera de uma família Paulo mas que loucura então tem quase 5 vezes mais pessoas querendo do que crianças e adolescentes disponíveis então se eu promovesse esse encontro era para acabar crianças e adolescentes à espera de uma família mas por que isso não acontece porque há uma diferença de perfil entre quem está disponível para adoção e quem busca a adoção e o perfil buscado para a adoção mas esse não é o maior problema esse é o problema mais alardeado mais famoso o problema está em um outro número o problema está na cerca de 47 mil pessoas crianças e adolescentes que não estão ainda prontas para serem adotadas que não estão ainda no cadastro nacional de adoção mas que estão no cadastro nacional de crianças e adolescentes abrigados que estão em acolhimento institucional que estão em abrigos Brasil afora esperando uma definição da sua situação familiar como assim Paulo vou te explicar nós temos hoje uma situação que é o maior problema que é o problema das crianças invisíveis de crianças e adolescentes que estão em abrigos mas que ninguém sabe que estão quando eu digo ninguém estou sendo exagerado na verdade os membros do sistema de justiça sabem os membros da rede de proteção infância sabem mas a sociedade de modo geral não sabe Paulo e quem são essas 47 ou mais de 47 mil crianças e adolescentes e olha esses são os dados oficiais se estima que na realidade são mais de 100 mil crianças e adolescentes nessa situação por que que essas crianças e esses adolescentes fazem parte dessa cifra negra do direito civil do direito da convivência familiar e comunitária do direito de família porque são crianças e adolescentes que estão à espera de uma definição de vida que definição é essa se vão continuar com as suas famílias naturais se vão retomar ou se vai ser restabelecida a convivência com a família natural ou se elas efetivamente serão encaminhadas para adoção estão então no meio da papelada no meio dos processos no meio da burocracia processual dos procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar um dos grandes problemas da infância hoje no Brasil e então muito do que acontece hoje tem que ser analisado do ponto de vista do que consta no ECA e do modo como é aplicado o estatuto da criança e do adolescente muitos problemas que nós temos hoje que levam esse número gigantesco de crianças e adolescentes que estão acolhidos que estão em acolhimento institucional mas não estão prontos para adoção se dá porque na verdade nós temos uma má aplicação do estatuto e além da má aplicação do estatuto nós também temos um problema gravíssimo que é uma deficiência na legislação especialmente no que tange aos procedimentos relacionados à convivência familiar com isso nós encerramos as novidades que traríamos nessa segunda aula mas vamos fazer aqui um resumo de tudo aquilo que nós vimos e que é importante para você guardar para você ir formando o seu raciocínio para você ir construindo o seu conhecimento em torno do instituto da adoção nós vimos então que no Brasil nós já tivemos algumas fases de desenvolvimento do direito da criança uma fase de absoluta indiferença até o século 14 depois uma fase de mera imputação criminal que envolve as ordenações do reino que envolve o código criminal de 1830 o código penal de 1890 depois nós evoluímos para uma fase tutelar com tratamento terapêutico de viés punitivo do código de menores de 1927 do código de menores de 1979 até que nós depois evoluímos para a fase da proteção integral fase essa inaugurada no Brasil pela constituição de 88 que trouxe a maternidade e a infância como direito social que disciplinou no artigo 24 inciso 15 que infância e juventude eram matéria de competência concorrente entre união estados e distrito federal e então veio o estatuto da criança e adolescente a lei 8069 de 90 a lei geral federal sobre infância e juventude reconhecendo preceitos que já foram estabelecidos na constituição federal proteção integral prioridade absoluta a proteção integral como valor que inaugura o estatuto da criança e do adolescente prioridade absoluta que está no capto do 227 da constituição e o artigo segundo do estatuto da criança e do adolescente define que criança é a pessoa com até 12 anos incompletos e que o adolescente é a pessoa entre 12 anos completos e 18 anos incompletos mas nós também temos hoje a categoria da primeira infância que são as crianças dos primeiros 6 anos de vida ou 72 meses de vida temos ainda a figura do jovem que é a pessoa que tem entre 15 anos completos e 30 anos incompletos temos o adolescente jovem ou jovem adolescente com 15 16 ou 17 anos todos esses sujeitos de direitos especialmente do direito à convivência familiar e comunitária também previsto na constituição no artigo 226 que traz um rol de famílias a família do casamento da união está a família monoparental supremo tribunal federal e doutrina concordam que o rol de famílias dali é um rol meramente exemplificativo que deve ser orientado pelo princípio da dignidade da pessoa humana da não discriminação por eudemonismo e sócio afetividade valores que também estão presentes na definição da família extenso ampliada que foi introduzida no estatuto da criança e do adolescente pela lei 12.010 de 2009 que retirou do código civil a disciplina sobre a adoção e todos esses valores então orientam a convivência familiar e comunitária e também o instituto da adoção com todos esses problemas factuais que nós acabamos de apresentar com isso nós encerramos a nossa segunda aula o nosso segundo dia e eu quero te convidar para a nossa terceira aula para o dia de amanhã até breve Ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas